Olá, boa tarde pra você que acompanha a programação da TV Ales e agora neste momento na tela da sua TV o Ales Notícia nesta segunda-feira dia vinte e oito de dezembro de dois mil e vinte. Entre os destaques de hoje a gente aponta a intensificação nas fiscalizações da BPRV e também da PRF nas estradas do estado de Sergipe. Emosa está com estoque baixo principalmente agora nas festas de fim de ano. É preciso que você doador retorne ao centro de hemoterapia de Sergipe. Vamos falar também das orientações do PROCON para trocas de presentes, as atualizações da covid-dezenove e os destaques para a sessão plenária ao vivo de logo mais às duas e meia da tarde. Tudo isso muito mais no Ales Notícia que está começando. Como já é de costume, a BPRV e a PRF, a Polícia Rodoviária Federal intensificaram as fiscalizações nas estradas de Sergipe, isso por conta dos feriados prolongados que foram provocados pelas datas do Natal e também do Réveillon. Com o aumento do fluxo de veículos nas estradas também crescem os riscos de acidentes. Para garantir a segurança nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal iniciou em todo o Brasil a Operação Rodovidas. Na última quinta-feira, dia 17 de dezembro, teve início não só aqui no estado de Sergipe, mas a nível nacional, a Operação Rodovidas 2020 e 2021. Ela já acontece ano após ano, já é tradicional no nosso calendário e é a operação mais longa que a PRF participa, que foi iniciada em 17 de dezembro de 2020 e segue até 21 de fevereiro de 2021, englobando vários períodos relevantes, como férias escolares, Natal, Ano Novo e até após o Carnaval. Tem razão da maior circulação de pessoas e veículos, a gente tem que intensificar a nossa fiscalização, posicionando o efetivo maior em locais estratégicos para coibir condutas imprudentes, como por exemplo, trapaçagens proibidas e a combinação de álcool e volante. Além disso, também a condução com velocidade excessiva. O comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, BPRV, Tenente-Coronel Dene Ricardo, explica que as rodovias estaduais também receberão atenção especial durante as festas de final de ano, com a realização da operação Final de Ano Seguro. A meta é essa que a gente diminua zero os acidentes. Infelizmente, a gente depende muito da condição do condutor, ou seja, do apoio do condutor. Esse ano a gente já tem um diferencial, né? Já foi falado várias vezes, não se desloque desnecessariamente, evite estar aglomerado. Então a Polícia Militar vai trabalhar um pouco diferente esse ano. Além da questão da fiscalização, vai estar orientando a utilização de máscara, distanciamento social e a presença da Polícia Militar através do BPRV, principalmente nos locais onde a gente sabe que o fluxo do cidadão é maior. Ou seja, para a do Abraís, para a do Saco, essa religião, essa região litorânea, ela vai ser bastante visitada pela Polícia Militar. O comandante do BPRV justifica que estudos comprovam que boa parte dos acidentes registrados possuem como causa a imprudência ou imperícia dos condutores. Tem imprudência, imperícia, 90% dos acidentes eles ocorrem pelo fator humano, a OMS já tem esse levantamento. Então o fator humano é preponderante para o acidente. Infelizmente, as condutas de certos cidadãos, as condutas são arriscadas, ele vai fazer ultrapassagem em local indevido, ele vai utilizar o celular ao volante, ele vai fazer o uso da bebida alcoólica, vai acelerar além do limite de velocidade permitido pela via, são condutas que vão levar certamente ao acidente. Para quem tem dúvida como proceder antes de encarar as estradas, aqui vão algumas dicas. primeiramente, verifica a situação de saúde de todas as pessoas que vão viajar, se no mínimo 72 horas ninguém apresentou algum sintoma gripal ou febre, você pode fazer a sua viagem de forma tranquila, utilizando a máscara, então fazendo o seu checklist do seu veículo, ou seja, verificar coisas simples, como a questão da pressão dos pneus, se o veículo está alinhado, balanceado, os fluidos, verificar se tem o óleo do hidráulico, o óleo do motor, verificar se tem água do limpador de para-brisa, verificar se o para-brisa está em condições, verificar se os cintos de segurança estão em condições, verificar também a questão da quantidade de passageiros, se você é habilitado para aquele tipo de veículo. A gente está falando isso no veículo automotor, no carro de passeio. Para motocicleta, o motoqueiro está com o seu capacete devidamente afivelado, se possível utilizar os equipamentos de segurança, cotoveleira, joelheira, um sapato fechado, se possível uma calça jeans e também, se possível, um blusão, para que ele possa fazer a sua viagem de forma mais tranquila. Esse checklist aí é fundamental, viu? E olha só, tradicionalmente, durante as festas de fim de ano, as pessoas vão às ruas, né, ao comércio, comprar os presentes, mas acontece que muitos desses presentes precisam ser trocados. Vamos saber agora as orientações do PROCON. Final de ano se aproximando, uma grande expectativa é gerada pelos comerciantes, mas também por muitos usuários que gostam dessa tradição da troca de presentes. Mas, na hora de comprar, é preciso ter alguns cuidados. E é sobre este assunto que eu falo agora com a coordenadora de atendimento do PROCON Aracaju, Jéssica Rodrigues. Algumas pessoas precisam ter cuidado na hora de comprar, né, Jéssica? Verdade. Os principais cuidados que o consumidor deve ter nesse período, né, principalmente onde adquirem vários produtos, vários objetos para presente e outras pessoas, é justamente saber se aquele estabelecimento, ele adota alguma política de troca, né, que é uma situação em que o lojista, ele se vincula a cumprir aquilo que foi ofertado e aí nós precisamos observar o quê? Qual o prazo que o consumidor terá para efetuar essa troca? O que é que ele precisa seguir para conseguir efetuar essa troca? Que via de regra é guardar o cupom fiscal, não danificar a etiqueta ou a embalagem do produto e atender ao prazo que está estipulado lá na política. É importante também que o consumidor se atende porque a troca, como muitos acreditam, não é algo obrigatório para o lojista em toda e qualquer situação. Se o produto ele foi adquirido, ele está em perfeito estado de uso e de conservação, não tem porquê o fornecedor ser compelido a efetuar aquela troca em toda a situação. Temos um outro caso que é recorrente aqui, a gente receber reclamação, é quando o produto apresenta algum vício ou algum defeito e aí o consumidor acredita que esse produto ele deve ser trocado de imediato pelo lojista e não é bem assim. Sabemos que o artigo 18 do CDC traz um prazo de até 30 dias para que o fornecedor proceda ao reparo daquele item danificado ou defeituoso. Ultrapassado esse prazo sem uma solução pelo estabelecimento, aí sim, o consumidor pode exigir a substituição do produto, pode exigir o valor de volta ou se a demanda não foi resolvida pode engraçar com a reclamação parante o órgão. Jéssica, de acordo com o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, o que é verdade e o que é mito nessa relação de consumo entre o cliente que compra e aquele comerciante que vende um determinado produto? O primeiro mito que nós podemos colocar aqui é que toda troca é obrigatória, né? Então a troca ela não é obrigatória, como eu já havia dito, mas a troca ela será obrigatória quando a loja tem uma política de troca e aí ela fica vinculada. Se o consumidor atende todos os requisitos estabelecidos pelo estabelecimento, o estabelecimento fica assim vinculado a cumprir com aquilo que ele prometeu. Um mito que nós podemos também destacar aqui é a questão do prazo de sete dias, para aquelas compras feitas fora do estabelecimento comercial. Esse prazo ele não é aplicado em toda e qualquer compra, né? Somente naquelas compras realizadas fora do estabelecimento comercial. Que compras são essas? Compras por telefone, compras pela internet, né? As compras online, pelas redes sociais, toda compra que o consumidor não tiver acesso ao produto previamente, ele pode fazer jus ao direito de arrependimento. É importante também para aquelas pessoas que hoje o número de vendas online, ainda mais nesse período de pandemia, tem crescido absurdamente. E para quem vai fazer uma compra numa loja que não é física, alguns cuidados também precisam ser seguidos para que você não acabe sendo lesado. Com certeza, né? Hoje, com a pandemia, nós tivemos um aumento significativo das compras online, né? Os consumidores, eles não têm mais tanto acesso ao produto nas lojas físicas, ou por medo, ou até por cuidado, né? Por conta dos números aí do Covid. Então, um cuidado a mais que ele deve ter na hora de efetuar as compras, é verificar se aquele site realmente é um site seguro, se aquele site disponibiliza os dados que consigam caracterizar aquele lojista, como o CNPJ, o local da sede, pode também entrar no site da Receita e verificar se aquele CNPJ, ele está com inscrição regular, se o endereço fornecido no site é o mesmo que consta na base de dados da Receita. Esses são alguns cuidados que os consumidores precisam ter nessas compras online. Jéssica, muito obrigado e sempre que possível, obviamente, sempre que alguém se sentir lesado ou prejudicado, o PROCON está à disposição para fazer esse atendimento e esse esclarecimento ao consumidor. Com certeza, né? Estamos aqui de portas abertas para esclarecer todas as dúvidas e registrar as reclamações dos consumidores através dos nossos diversos canais de atendimento. Temos o nosso SAC, que é o Instagram, que a gente sempre publica, tira dúvidas e também é um canal de recebimento de denúncias, que é o arroba PROCON.ARACAJU ou também o nosso site, que é o www.procon.aracaju.se.gov.br. Nosso horário de atendimento devido à pandemia está reduzido, né? Estamos atendendo com agendamento previamente marcado pelos nossos canais no horário de oito às doze. Muito obrigado mais uma vez, Jéssica Rodrigues, que é coordenadora de atendimento do PROCON, ou seja, se sentiu, amigo, meio prejudicado, está em dúvida de alguma coisa, depois que comprou um produto, liga para cá para o PROCON, entra no site, procura aí nas redes sociais e tire as suas dúvidas, ok? Voltamos aos estúdios. É isso aí, a gente já volta direto com informações de Júnior Matos, ele que é da agência Alese de Notícias e vai nos atualizar agora sobre as informações relacionadas à covid-dezenove aqui em Sergipe. Júnior Matos, boa tarde, seja bem-vindo ao Alese Notícias, o espaço é seu, pode trazer as informações. Boa tarde, Tiago, boa tarde para você que nos acompanha aqui no Alese Notícias, seja pela tela da TV Alese e também pelas redes sociais. Pois é, Tiago, venham trazendo notícias um tanto não animadoras, né? Somente ontem, nas últimas 24 horas, foram contabilizadas 344 mortes no Brasil por covid-dezenove. Casos positivados foram mais de 18 mil. No Brasil inteiro são 7 milhões e 484 mil e 285 pacientes. Ao total foram, desde o início da pandemia, 191 mil óbitos e mais de 6 milhões de curados. Já a média, né, de óbitos estão 8 estados subindo, inclusive Sergipe, em instabilidade 12 estados, já em queda 5 estados e o Distrito Federal. Vale lembrar que o estado de Minas Gerais não divulgou a parcial deles. Em relação a Sergipe, Júnior, você tem dados específicos, 777 novos casos, de acordo com o último boletim divulgado, foi isso? Isso mesmo, Tiago. Então, isso vem, vem no crescente, né? O que preocupa bastante os profissionais de saúde e também as autoridades sanitárias. Júnior, em relação à vacina, já tem algo previsto? Tem alguma informação relacionada a esse aspecto? Ainda, o governo federal ainda não divulgou o calendário de vacinação, né? As notícias animadoras que temos é da Europa, né? Porque a Europa já começou o processo de vacinação através das vacinas da Pfizer, né? E também da Biotec. E alguns profissionais, né? Os profissionais de saúde, os idosos e o grupo de risco, pacientes com diabetes, doenças crônicas, estão na fila de prioridade, seguido também da população. Vale lembrar que na Europa e em alguns países, até inclusive da América Latina, a vacinação começa a partir de hoje e terão um 2021 um pouco melhor, né? Mais alguma notícia por agora, Júnior? Pois é, o governo federal aprovou o Fundeb, certo? E o que ajuda também, né? Na fomentação da educação básica aqui, não só em Sergipe, mas em todo o Brasil. E também ajuda na valorização tanto da educação básica, como também dos profissionais da educação. Ok, Júnior Matos, a gente volta daqui a pouquinho com outras informações sobre a sessão plenária de hoje à tarde, tá? Ok, Tiago, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Nós vamos a um breve intervalo agora, no próximo bloco nós vamos falar sobre o estoque do Centro de Hemoterapia do Estado de Sergipe, do Hemoz, que precisa aí da doação de sangue. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre esse assunto. As crianças reagem de maneiras diferentes em momentos difíceis e precisam de amor e atenção extra nessas horas. Ajude as crianças a encontrarem formas positivas de expressar seus sentimentos, como o medo, a ansiedade e a raiva, por meio de desenhos, brincadeiras ou mesmo verbalmente. Cada criança tem sua maneira de lidar com a situação. Conversas honestas e apropriadas à idade ajudam a proteger nossas crianças. A medula óssea é um tecido encontrado em nossos ossos. Nela são produzidas as células do sangue e do sistema imunológico. Várias doenças graves afetam a medula óssea. O tratamento inclui a substituição desse tecido doente por um saudável, através do transplante. 70% dos pacientes precisam de um doador não familiar. O redome é o registro desses doadores. Cadastre-se como um doador voluntário e mantenha seus dados atualizados. TV Alesi. Cidadania e informação. Alesi. Cidadania e informação. Neste fim de ano, o Centro de Hemoterapia de Sergipe continua precisando de doadores, pessoas aí habilitadas à doação de sangue. Afinal de contas, doar sangue é doar vida. Vamos saber como é que está neste momento a doação de sangue, o estoque do Hemose, na reportagem de Aline Braga. Duas situações se acumulam agora no final de ano, que merecem a atenção dos sergipanos. Uma delas é a baixa do estoque do Hemose. A outra é a expectativa de que a necessidade de sangue aumente com possíveis acidentes de Natal e Ano Novo. A gente está aqui com Rosângela Cruz, que é assessora de comunicação do Hemose, para entender um pouquinho melhor essa situação, né, Rosângela? Eu queria saber de você o seguinte, como estão os estoques atualmente? Ainda permanecem baixos, desde que foi iniciada a pandemia do coronavírus, que as pessoas, elas reduziram bastante a vinda até o Hemocentro para fazer a doação. Então, o número de pessoas que têm comparecido ainda é insuficiente para que o Hemose tenha os seus estoques abastecidos e equilibrados para atender toda a demanda de forma regular. E aí, agora, no final do ano, você estava conversando com a gente, explicando que, com a probabilidade de acidentes, né, já é uma estatística de outros anos, acaba tendo mais demanda por sangue, é isso? Exatamente. O que é que acontece? A festa de final de ano, o Natal e o Réveillon, são festas que acontecem anualmente e as pessoas se confraternizam, se deslocam para os municípios para participar de eventos ou de festividades familiares mesmo. E isso gera o quê? O consumo maior de bebidas alcoólicas e ocorre outra situação, álcool e automobilismo. E aí, as pessoas, elas perdem um pouco o senso de direção, ocorrem os acidentes e esses acidentes, eles podem gerar graves fraturas e, assim, a necessidade da doação de sangue, ela é permanente por isso, porque tem esse outro público que pode surgir a partir dessa demanda de final de ano. É uma pena, inclusive, ter que se preparar para uma situação como essa, né? Você vê até de alerta para as pessoas que esse ano façam uso mais moderado do álcool durante as festas, né, Rosângela? Exatamente. A gente também faz esse trabalho de orientação, porque é importante que as pessoas estejam atentas para o perigo que elas estão correndo e para que elas estão colocando outras pessoas. Então, dirigir, beber, beber e dirigir não combina, pode gerar acidentes, pode gerar acidentes graves com necessidade de transfusão sanguínea e os estoques, eles vêm reduzindo, eles não são mantidos no nível correto, adequado para que a gente tenha uma margem de segurança e atenda a essa outra demanda, porque nós já temos uma demanda que ela é frequente, permanente, que são os pacientes em atendimento, em tratamento oncológico, em tratamento de leucemias, são diversos tratamentos que fazem o uso do sangue e, além disso, ainda tem cirurgias de alta e média complexidades, que a maioria delas requer também reserva de sangue para uma necessidade desse paciente. Rosângela, quem quiser ser doador, quais são os critérios? Tem uma faixa etária, tem condições de alimentação? Explica para a gente um pouquinho. Existem critérios que são critérios básicos, esses critérios buscam justamente preservar a saúde desse doador. O primeiro dele é estar bem de saúde, sem nenhum sintoma de gripe ou resfriado, pesar acima de 50 quilos, ter idade entre 16 até 69 anos. No dia da doação, vira o Hemocentro bem alimentado e apresentar um documento oficial com foto, que é válido em todo o território nacional. Que documento é esse? Carteira de identidade, habilitação de motorista, reservista. Então, assim, são esses os pré-requisitos. No Hemocentro, o doador passará por uma avaliação geral, clínica, para ver se ele está dentro dos critérios de saúde que são preconizados pelas legislações para que ele possa fazer essa doação e ele saia daqui bem e retorne em outras ocasiões para manter a sua doação fidelizada. Era bom a gente reforçar também que aqui no Hemose, os protocolos para proteção contra o coronavírus estão sendo seguidos, não é? Exatamente, todos eles. Desde o início da pandemia, com o Hemocentro, assim como outras instituições, todas elas adotou as medidas, os protocolos sanitários. Esses protocolos visam a prevenção ao contágio do vírus e, principalmente, a preservação da saúde das pessoas e do doador em especial, porque ele tem que estar bem de saúde para poder doar. Então, esses protocolos são a sinalização dos assentos para que o doador não fique aglomerado, são as assepsias nas cadeiras e nos assentos, que elas ocorrem do momento que o doador entra até a saída, a disponibilização do álcool gel para a assepsia das mãos do doador, também em toda a unidade, desde a entrada até aqui, a sala de coleta, e o agendamento. Esse agendamento visa, justamente, evitar as aglomerações. Explica para a gente, para a gente finalizar, como é que ficam os horários nesse período de final de ano, para quem quer vir doar? No feriado do Réveillon, dia 31 e dia 1 de janeiro de 2021, não funciona. E no dia 2 de janeiro de 2021, sábado, a unidade abre, no horário das 7h às 11h também, para fazer a manutenção desses estoques de sangue. Rosângela, deixa um recado para as pessoas, convocando que elas sejam doadoras. A doação de sangue, embora a gente fale sempre que é algo simples, mas é algo essencial na vida das pessoas, especialmente daquelas que necessitam da sua solidariedade, de você que está nos ouvindo nesse momento. É um ato voluntário, altruísta. O principal benefício mesmo é você saber que vai ajudar alguém, independente de que seja um familiar ou um amigo, mas você vai estar ajudando, contribuindo a salvar a vida dessa pessoa. Porque aqueles pacientes com câncer, por exemplo, eles dependem de você, eles precisam de sangue diariamente. A maioria dos tratamentos requer concentrado de plaqueta, concentrado de hemácia, e esses são produtos que só podem ser produzidos a partir da sua doação de sangue. Então, reflita sobre isso e o amor ao próximo. Vamos exercitar a solidariedade e o amor ao próximo. Rosângela, muito obrigada pelas informações. A gente fica torcendo aí que o estoque do Hemose aumente para dar conta da demanda aqui do nosso estado. Verdade, viu? Importante essa conscientização, você que já é doador, apareça lá durante esses dias para fazer a doação, claro, e ajudar aí as pessoas que estão hospitalizadas. Nós vamos voltar com o Júnior Matos, ele que agora vai nos trazer informações sobre a sessão plenária de hoje, segunda-feira. Você deve estar perguntando, ah, mas segunda não estava tendo sessão hoje, através da presidência do deputado Luciano Bispo, que estava doente nos últimos dias, determinou que hoje, a partir das duas e meia da tarde, os deputados vão se reunir para apreciar um dos mais importantes projetos do ano legislativo, que é a lei orçamentária anual. Não é isso, Júnior Matos? Isso mesmo, Tiago. Boa tarde novamente. Pois é, a partir das duas e meia da tarde, como você mesmo disse, tem sessão plenária sim. Você pode acompanhar ao vivo pela tela da TVLS, também pelo Facebook e YouTube, pelos canais. Pois é, foi apresentado, aprovado em duas discussões, e o projeto hoje da lei orçamentária está em terceira discussão, discussão final, estimando a receita e fixando as despesas, que ainda precisam ser apreciadas. Essas votações são muito importantes, principalmente essa última, que é o que vai determinar o orçamento para o ano que vem. Esse ano, a gente teve um ano um pouco atípico, que vai refletir na economia no ano que vem. Então, realmente, precisa ser apreciado e votado com muita atenção. Os parlamentares estão já se preparando para essa tarde de apreciação e votação desses projetos. É importante destacar que a votação da lei orçamentária acontece em três períodos. A primeira votação aconteceu ainda no mês de novembro, depois obedece um período de intertícios de oito dias, na verdade, para a segunda votação, e da segunda votação para a terceira são quatro dias. Esse período, de acordo com o regimento da Assembleia Legislativa de Segipa, é denominado de intertício. Hoje, é apreciação também das emendas. 31 emendas estão na pauta para serem apreciadas hoje. A expectativa é grande entre os deputados, né, Júnior? Isso mesmo. Você disse também 31 emendas, mas também tem projetos sendo de autoria do Poder Legislativo e também de autoria do Poder Executivo. Todos eles serão apreciados e votados. Essa última votação é importante por isso, né, porque ela fecha realmente o ciclo do ano de 2020, desse ano que a gente teve, onde a gente começou a trabalhar com sessões mistas, os deputados estaduais começaram a trabalhar através de sessões mistas. Foi um ano realmente atípico, um pouco fora do comum, do que a gente passou no decorrer da história do Legislativo. E a expectativa está sendo muito grande para essa votação. É, inclusive hoje tem duas votações de projeto de resolução de autoria do deputado Geórgio Passos para concessão de título de cidadania sergipana e também algumas indicações de deputados estaduais. É uma tarde muito produtiva, né, Júnior? Inclusive, todos os jornalistas da agência de notícias Alesi estão preparados para hoje à tarde, né? Isso mesmo. Vamos aproveitando, vamos falar um pouquinho também sobre o projeto, uma indicação da deputada, que é da deputada Gina Almeida, que ela pretende viabilizar o envio de uma ambulância para o Parrival do Batista do Santos, localizado no município de Boquim. Vale lembrar que é uma indicação, ou seja, é uma solicitação que os parlamentares fazem, né, todas essas indicações, que precisam ser aprovadas pelo governo do Estado. Ok, Júnior, muito obrigado pela participação. Bom trabalho para você hoje à tarde, tá? E nós estamos aqui para informar também que a TV Alesi vai exibir ao vivo, a partir das duas e meia da tarde, toda esta sessão, que não tem hora para encerrar não, viu? Os deputados estão realmente já dispostos para poder acompanhar do início ao fim e votar aí favorável ou não favorável aos projetos que estão na pauta divulgada previamente. Muito obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, arroba TV Alesi 5.2, no YouTube é só acessar o endereço TV Alesi. E também você pode entrar em contato com a TV Alesi através do nosso número de WhatsApp. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Amanhã no Jornal da Alesi, às oito horas da manhã, mais cedo um pouquinho, nós estaremos aqui para informar sobre a sessão plenária de hoje à tarde. Tudo isso e muito mais nós vamos também durante toda a nossa programação. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau. 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 Tchau.